E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como vocês imaginam as futuras colônias humanas em Marte? Voltaremos a ser homem das cavernas lá? Então, né, cara? Aí entra num problema sério, porque eu, por exemplo, eu particularmente, tá? Podem brigar, me xingar aí à vontade. Eu acho que colonizar nós nunca vamos colonizar. A gente pode ir, explorar e tal. Agora, colonizar, muito problema. Na minha ideia, tá? Agora, você, Iron Bruno, falou uma coisa muito certa. A melhor maneira da gente morar em Marte é no que a gente chama de tubos de lava, tá? Os tubos de lava são buracos, realmente buracos mesmo. Em inglês a gente chama de pits. Formado por lava. Então, o que acontece? Cumbre Vieja, o vulcão aí do ano passado, lá nas Ilhas Canárias, é muito legal porque a gente tá vendo a formação de um tubo de lava ao vivo. Ele entrou em erupção. A lava... Como que o vulcão entra em erupção, né? A lava vem por dentro da Terra e sobe pelo vulcão. Marte foi do mesmo jeito. Quando o vulcão se extingue, ou seja, não vai ter mais erupção, aquela lava ali, ela é facilmente erodida. Então, ela cai toda, ela desmorona. Quando essa lava desmorona, o que fica é o quê? É o que a gente chama de tubo de lava. Então, Marte tem vários tubos de lava. Coloca ali pra gente, Mulamba, aquele Wikipedia que eu te mandei. Que eu te mandei um sobre os tubos de lava ali, ó. Não, o do lado. Martian. Isso. Então, tá aqui. Aqui ele tá explicando como que formam os tubos de lava, que são feições vulcânicas e tal. Desce aqui que eu acho que tem umas imagens muito legais. Porque aqui, né? Então, ó. Como que fica? Tá vendo? Então, fica assim, ó. A lava, a lava... A lava, ela cai aqui, né? E aí fica um buraco aqui. Então, essa fotinha aqui, ó. Depois que você puder aumentar essa, ó. Isso aqui é um tubo de lava em Marte. Tá? Então, isso aqui é uma foto de uma sonda da NASA. Não é uma cratera. Você tá vendo ali, ó. Aquela entrada ali é um tubo de lava. É a entrada do tubo de lava onde a gente poderia morar. Volta lá pra gente ver umas... Desce aí. Aqui é formando. Pode descer. Que eu acho que tem aqui na Terra, no final. Ah, não tem. É porque na Terra tem tubos de lava também, tá? Lá no Havaí, por exemplo, tem muito tubo de lava. E... Tubo de lava. Vejam a série Mars. Eu não sei onde que ela tá. Eu acho que ela saiu da Netflix, né? Mas lá, no final da primeira temporada, eles... Uma geóloga fala assim... Galera, porque tava... Pode dar spoiler, né? Tava morrendo uns pesquisadores. Eles não sabiam o que que era. Era um nível muito alto de radiação. E uma mulher lá falou assim... Haha, eu sei o que a gente tem que fazer. Temos que achar um tubo de lava e morar lá dentro. Aí eles vão, procuram, acham e entram lá dentro. É legal pra caramba. Muito bom, Ayron. Você está ligado aí. A gente lutou tanto pra sair das cavernas e agora... Vamos voltar a ser homens e mulheres, né? Das cavernas. Boa noite. Um estudo ainda em revisão, que saiu no começo do mês... Isso aí, a gente ia falar disso aí, eu até separei. Diz que a galera tá ligada. Isso aí que é bom viver, né? Exatamente. Dá até um ânimo na gente ver que vocês estão interessados e que vocês realmente vão atrás e leem sobre o assunto. É bem legal. Isso mesmo. No começo do mês, diz que a dose de radiação em uma viagem de mil dias totais para Marte seria maior que o limite aceitável para a carreira inteira de um astronauta, mesmo com proteção. Isso torna a colonização de Marte mais distante? Exatamente. Saiu esse estudo mesmo, onde fizeram tudo isso. Eu estava até comentando aqui com a gente, né? Estava comentando. O Schwarzer fez um vídeo sobre isso. Vão lá no canal dele, que está muito legal. E realmente, cara, é um negócio... Mas é legal, pelo seguinte, Breno, é legal ter detectado isso, porque agora, com a tecnologia, a gente consegue fazer uma proteção melhor para isso, tá? Lembrando que, no espaço, sim, tem radiação. Mas, por exemplo, daqui para a Lua, tem radiação? Tem. Tanto que a nave que vai agora vai com os manequins ali, tudo com medidor e tal, para ver esse ninho de radiação. Beleza? A radiação tem que ser medida e a gente tem que tomar medidas para poder proteger os astronautas. Então, acredito que é isso que eles vão fazer. Mas foi muito legal eles terem feito esse trabalho aí, sim, tá? Valeu, Breno.